Essa arma é sua? Esta não é minha, é do Zito. É do Zito, sim. Como é que se prepara nas suas mãos? Esse Zito, para ver agora, era em casa. Quando é que foi? Isso foi antes de ontem. Foi antes de ontem. Como ele me cara, né? Ok, recorta-se aquele assalto que aconteceu. Qual é aquele primeiro povoado? Nyungo. Nyungo? Sim. Foi com essa arma? Sim. Você estava ou não? Eu não estive. Era quantas pessoas? Ah, eram oito. Eram oito? Sim. Como é que você soube que eram oito e um pouco não estava? Porque o Zito continuava de que era um ano depois. Ok. E a situação que aconteceu em mitante sete, naquela barraca, com aquele amor do técnico da DMLT, você estava? Eu não estive, estava na parte do Zito e depois o Zito foi seca, Zito, mas depois o Gonçalves e um alto homem que não conheço o nome dele, Delixinga. 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 Sim. Você que é Delixinga também. Ok. E a situação que aconteceu nas Machambas, no mesmo dia, você está lá? Não. Não, não sei, não sei. Nas Machambas idontas ali, onde fica a sua própria família ali? Acho que foi no mesmo dia que esses deixaram a moto lá mesmo. Não aconteceu a situação, mas deixaram a moto lá. Essa moto era de quem? Era do técnico, em San Lodí. Ele tinha levado lá no técnico. Ok. Deixavam ela. Por causa da população, então acabaram por deixar. Deixar. Sim. Você sendo como um trouxor da educação, em formato tecnicamente, o que que lhe levou a guardar arma como essa, como disse que não lhe pertence, mas foi encontrada consigo mesmo? Sim, em casa assim, porque na época foi uma situação mesmo, onde eu estava um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim. Caralho, né? Mas quero falar, então, aquela sala de antes e ontem, quantos metacais jogaram? Esses seus amigos, como estão no estado? Antes de ontem, essa de... Da mitante sede. Não abanharam nada. E ontem? Ontem não. Ontem chegaram na casa de um velho, e nessa casa de um velho, houve uma oportunidade de entrar numa casa de mamãe, chamugueando com corrente. Isso, não posso mentir, eu vou colaborar em todas as vertentes. Eu vou colaborar em todas as vertentes. Sim, eu vou colaborar em todas as vertentes. Não, eu vou colaborar em todas as vertentes que são necessárias. Qual é o teu nome? Luciano Felizberto. Luciano Felizberto. Quanto tempo você está na educação? Doze anos. Doze anos? Doze anos? Doze anos? Doze anos? Na mesma escola com a limitante? Não, não. A escola é diferente. A escola é diferente? Sim. Obrigado. Quem sabe disso? Assalto de Dawa? Dawa, essa assalto não. De 230 mil metros metros. Não, essa é a importância. Eu quero colaborar em tudo aqui, não vou esconder nada. Quanto que você já roubaram o máximo? Quanto? Cinco. Essa arma aqui só usou... Quantas vezes, o quanto já lhe curaram o máximo? É para responder... Esse de Ninho, tinha dito campanhar 24 mil. 24 mil? Sim, sim. E informaram esses amigos? Sim, sim. E você recebeu quantos mitigados? Ele tinha mudado três. Três? Está um desses três mil mitigados? Já passa a temporada... Passa? Vinte e dois para hoje? Era três mil. Então está um desses três mil mitigados? É três mil, já tinha gostado. Ao passo que essa é a última, da metade.